Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática. Essa aula é a aula de número 8. Você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa cinza, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa Princesa do Sertão. Bom, o que é que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Essa aula de hoje vai funcionar como uma continuação da aula anterior a essa, que foi a aula de número 7. E nessa aula a gente vai aprender a resolver situações, onde nessas situações envolvem cálculos onde a gente vai precisar transformar unidades de medida. Professor, do que é que o senhor está falando? Vamos recordar um pouquinho da aula anterior? O que é que a gente viu na aula anterior? A gente viu que tudo à nossa volta tem uma medida. Absolutamente tudo. Se a gente olhar à nossa volta, a gente consegue perceber coisas, elementos, objetos, as pessoas, inclusive, tudo à nossa volta tem medida. Nós vimos isso na aula anterior a essa. A gente viu também o que são sistemas de medida, que nada mais é do que formas que existem de se medir alguma coisa. E a gente viu também como é que surgiu essa ideia de medir, que foi, na verdade, uma necessidade que surgiu a partir de situações onde os seres humanos, nós, a nossa ancestralidade, estiveram envolvidos há muito tempo atrás. A gente viu também que é possível a gente usar membros do nosso corpo para poder medir. O palmo é uma medida muito conhecida, colegada, tem a jarda, o nosso pé, enfim. Os membros do nosso corpo podem ser usados como instrumento de medida, só que isso gera um probleminha, né? Porque uma coisa é eu medir com o meu palmo. Outra coisa é você medir com o seu palmo. Então, para acabar com esse problema, o Sistema Internacional de Unidades, o SI, patronizou isso, né? O SI, dividiu ali em sete tipos de medida, né? Que é o comprimento, que é a massa, a temperatura, o tempo, corrente elétrica, a intensidade luminosa e assim vai. E para cada um desses, o SI definiu um padrão, um padrão de como deve ser medido. E isso é usado no mundo inteiro. Um metro aqui no Brasil é um metro em qualquer outro lugar do nosso planeta. Certo? E no final da aula a gente reconheceu as unidades de medida, né? Algumas unidades de medida, com algumas imagens que eu ia colocando na tela e a gente ia descobrindo qual era a forma mais adequada de medir aquilo que aparecia na tela. Se era o metro, se era o centímetro, se era o milímetro, se era o quilograma, o grama e assim vai. Tá bom? Bom, então nessa aula a gente vai dar uma atenção muito especial para a unidade de medida de comprimento, né? Comprimento que, mais uma vez, se você olhar a sua volta, você vai perceber coisas, elementos, nos quais você consegue medir o comprimento, né? A parede da sua casa, o comprimento, né? Da porta da sua casa, da janela, enfim. Então, aqui no Brasil, o comprimento, ele tem uma medida que a gente chama de medida de referência, que é aquela medida de onde, que a partir dela surge em outras. Aqui no Brasil é o metro, né? Basicamente, tudo você pode medir em metro. E a partir desse metro, você consegue encontrar outras unidades de medida. Tá bom? Então, começa a pensar aí, se liga aí. Além do metro, será que você conhece outras unidades de medida de comprimento, né? Por exemplo, para medir esse objetozinho aqui, Será que o metro é a forma mais adequada de medir? Então, existe outro tipo de unidade além do metro? E aí eu sei que, em sua memória, você já está lembrando de algumas outras unidades de comprimento, né? Porque existem outras unidades de medida além do metro? É claro que existem, né? Quer ver só um instrumentozinho que a gente usou muito, quando a gente ainda tinha aulas presenciais na escola, que é aquela régua graduada, né? Aquela régua graduada. A gente consegue medir coisas ali usando outras unidades de medida que não são metro. Certo? Então, existem sim outras unidades de medida além do metro. Basta a gente olhar para essa tabelinha aí. Certo? E aí você vai lembrar, ó. O centímetro você conhece. Tá? O milímetro é outra unidade que você conhece. E o quilômetro também é uma unidade que você conhece. Mas, e essas três que estão circuladas aqui em derrubouro? Estão grifadas em derrubouro. Será que você conhece o hectômetro? Será que você conhece o decâmetro? E o decímetro, será que você conhece? Pois é, além do metro, além do milímetro, além do centímetro, além do quilômetro, existem também o hectômetro, o decâmetro e o decímetro. Vixe, professor, parece ser um negócio muito difícil e, na verdade, não é. Porque funciona da mesma forma que funciona com os outros. Então, por exemplo, digamos que essa parede aí, que está aparecendo na tela, ela tem um comprimento de quatro metros. Esses quatro metros, eles podem aparecer nas outras unidades de medida. Pode aparecer em centímetro, pode aparecer em milímetro, pode aparecer em quilômetro, pode aparecer em hectômetro, decâmetro e decímetro. Esses mesmos quatro metros podem aparecer em outras unidades de medidas dessas que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui, quatro metros de comprimento é o mesmo que quatro mil milímetros. Quatro metros de comprimento é o mesmo que quatrocentos centímetros. Quatro metros de comprimento é o mesmo que quarenta decímetros. Quatro metros de comprimento é o mesmo que 0,4 decâmetros, é o mesmo que 0,04 decâmetros, é o mesmo que 0,04 decâmetros e é o mesmo que 0,04 quilômetros. Então, o que eu estou querendo fazer com que você perceba? Que qualquer unidade de medida pode ser transformada em outra. Professor, eu não entendi. Bom, o metro, uma medida em metro, você consegue colocar ela em milímetro, em centímetro, em decímetro, em equitômetro, em decâmetro e em quilômetro. Qualquer unidade de medida pode ser transformada nas outras, tá bom? Tá, e é isso que a gente vai aprender agora e você vai ver que não é nada difícil, é uma coisinha tranquila, tá bom? Mas como assim, professor? Que viagem é essa que o senhor está trazendo aí na aula? Preste atenção que você vai entender e vai ser muito bacana o que você vai aprender nessa aula de hoje. Então, olha só esse esqueminha aí, ó. Um monte de números, tem umas letrinhas ali, mas não é nada de avessor, tá bom? Primeiro que a gente tem que olhar para esse esqueminha é perceber que o metro, ele é a unidade de referência, ele é o álbum. Por isso que ele fica aqui no meiozinho do esquema, ó. Ele é a unidade base, tá? E a partir dele surgem outras unidades de medida. Que tem as que estão à direita dele, que são chamados submúltiplos, que é o DM. DM significa decímetro, CM é o centímetro e o MM, que não é aquele chocolatezinho, tá? Esse aqui é o milímetro. À esquerda do metro, você vai ter as outras unidades que são chamadas de múltiplos. Que é o D-A-M, é o decâmetro, o H-M, que é o equitômetro e o K-M, esse você já conhece, que é o quilômetro, tá? Tem umas setinhas e está aparecendo ali umas multiplicações por 10, umas divisões por 10. Como assim, professor? Olha só. Duas regrinhas que a gente precisa entender. Para a direita, sempre que a gente caminhar para o sentido da direita, isso vai aumentar. O número, ele vai aumentar. E se o número vai aumentar, faz muito sentido a gente usar a multiplicação. Então, a gente multiplica. Sempre que for para a direita, aumenta. E se aumenta, faz sentido multiplicar. Já se você for para a esquerda, veja, né? Quando a gente for para a esquerda, a gente vai perceber logo, logo, que esses números vão diminuindo. E sempre que diminuem, faz muito sentido a gente usar a divisão, certo? Então, essas duas regrinhas nos ajudam a entender melhor isso. Tá, professor? Me dê um exemplo para eu entender. Então, vamos lá. Dois metros. Dois metros. O metro está aqui, no meio. Então, se a gente quer dois metros em centímetros, aí você analisa assim. Saindo do metro ali pela esqueminha e indo para o centímetro, a gente vai para a direita ou a gente vai para a esquerda? Então, a gente olha no esqueminha e vê que saindo do metro, caminhando até o centímetro, a gente vai no sentido da direita. Então, a gente já sabe que vai o quê? Aumentar. E a gente vai usar a multiplicação. Então, dois metros. Se você vai uma casinha para a direita, você vai fazer duas vezes dez, que vai dar vinte. Aí você vai parar nos decímetros. Dois metros é o mesmo que vinte decímetros. Só que você precisa chegar nos centímetros. Aí você vai pular agora dos decímetros para o centímetro. Então, vinte que você já achou, vezes dez. Porque você está indo para a direita. Então, vinte vezes dez vai dar duzentos centímetros. Centímetro. Ó, dois metros é o mesmo que duzentos centímetros. Tá bom? E a gente vai ver outros exemplos aqui. Eu vou fazer com você, para que você entenda melhor. Belezinha? Então, vamos lá. Então, vamos aprender isso. Só que a gente vai aprender isso de uma forma prática. Tá bom? Eu vou trazer ali alguns exemplos. E vou efetuar o cálculo com você. Então, é bom que você tenha aí o seu caderninho, um lápis. Até pode usar a calculadora. Pode ser no seu celular mesmo. É para a gente conseguir aprender essa coisinha aí. Tá bom? Então, vamos lá. Conversão de duzentos quilômetros para metros. Conversão significa mudar. Então, eu vou mudar dezessete quilômetros para metros. Então, eu vou aqui no esqueminha e vou procurar os quilômetros. O KM. Ó, o KM está aqui no finalzinho, à esquerda. Tá vendo? Olha a setinha de cano. Aí, esses quilômetros, eu tenho que colocar em metro. Então, eu tenho que sair do KM e ir lá para o metro. Lá para o M. Ó, a setinha de cano também. Aí, você se pergunta assim. Então, do KM até chegar no M, a gente vai para a direita ou a gente vai para a esquerda? É claro que a gente vai aqui, percebendo pelas setinhas, ó, que é para a direita. Então, do KM para o M, do quilômetro para o metro, a gente vai para a direita. Vai aumentar. Se vai aumentar, a gente vai multiplicar. Certo? Eu vou pegar uma calculadorazinha aqui para você entender melhor. Olha só. Então, o primeiro passo é ir para o hectômetro, ó. O primeiro pulo para a direita. É o hectômetro, o HM. Então, do KM para o hectômetro, você vai fazer vezes 10. Então, ali, ó. Vezes 10. Dezessete vezes 10, que vai dar 170. Isso são 170 hectômetros. A gente ainda não chegou no nosso destino, que é o metro. Então, pulando mais uma casinha para a direita, eu vou ter que fazer vezes 10 de novo, ó. Vezes 10. Aí, eu paro no decâmetro, ó. Bom, agora, para chegar no metro, só falta mais uma casinha, ó. Para a direita, vai multiplicar por 10. Então, 1700 vezes 10. E aí, a gente conclui que 17 quilômetros equivalem a 17 mil metros. Tá bom? Isso fazendo casinha por casinha. Mas, existe uma forma da gente fazer isso de uma forma mais rápida. Porque, do quilômetro, do quilômetro para o metro, quantas multiplicações a gente fez por 10? A gente fez uma multiplicação por 10, duas multiplicações por 10, três multiplicações por 10. Três multiplicações por 10, olha só. 10 vezes 10, vezes 10, vai dar um total de mil. Então, a gente pode pegar esses 17 quilômetros e multiplicar direto por mil. E a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente tinha chegado antes. Olha lá, 17 quilômetros é igual a 17 mil metros. Tranquilão? Tem mais. Vamos agora pegar 23 quilômetros e converter para centímetros. Essa eu vou ser um pouco mais rápida. Olha só. Vamos primeiro. Onde é que está o quilômetro? Lá no finalzinho, à esquerda. A gente vai sair dos quilômetros e vai caminhando à direita, até chegar nos centímetros. Então, se vai para a direita, vai aumentar. Se vai aumentar, a gente vai multiplicar. Ao invés de sair multiplicando de 10 em 10, a gente já vai contar quantos números de 10 tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos multiplicar esses cinco números de 10? Olha só. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, e só falta mais um, vezes 10. Então, 100 mil. Basta agora a gente pegar os 23 quilômetros e multiplicar pelos 100 mil. O 100 mil já está ali na calculadora. Então, a gente vai colocar vezes o 23. E isso dá 2 milhões e 300 mil centímetros. Tranquilo? Bom. Mais uma. 380 centímetros para quilômetros. Então, primeiro, acha no esqueminha ali os centímetros. Olha os centímetros aqui, a centinha vermelha. A gente vai sair dos centímetros e vai até os quilômetros. Veja que agora mudou. Agora a gente vai caminhar para a esquerda. Caminhando para a esquerda, diminui, divide. Ó. A gente pode, do centímetro até o quilômetro, ir dividindo de um por um. Ó, divide por 10, o resultado divide por 10, o resultado divide por 10, e o resultado divide por 10, e o resultado divide por 10. De um em um, até chegar nos quilômetros. Ou a gente pode fazer como a gente acabou de fazer no outro. Dos centímetros até os quilômetros, aconteceram quantas divisões por 10? Um, dois, três, opa, passei. Um, dois, três, quatro, cinco divisões por 10. Então, a gente pode já multiplicar os cinco números de 10. A gente já fez, deu 100 mil, tá bom? Então, a gente pega na calculadora e faz 380 dividido por 100 mil. Olha só. 380 dividido por 100 mil. E isso dá um resultado de 0,0038 quilômetros. 380 centímetros é o mesmo que 0,0038 quilômetros. Tá bom? Ou, como eu já tinha dito, vai multiplicando uma vez por 10, acha um resultado. Divide por 10, acha outro resultado. Divide por 10, acha outro resultado. E isso você vai fazer até chegar aqui nos quilômetros, porque a gente tinha que chegar nos quilômetros. Tranquilão? Bom, então o que foi importante para essa nossa aula? Primeiro, perceber que a nossa volta existe essa unidade de medida, chamada comprimento, basicamente tudo, e fazer essas transformações de uma unidade de medida para outra unidade de medida. Se a gente pegar aquele esquininha ali, olha ele, se vai para a direita ou multiplica, se vai para a esquerda ou divide, a gente faz essas conversões com uma calculadora de uma forma bem simples e bem rápida. Tá bom? Mas, como em todas as aulas, não fica só a carga do professor. O professor, você precisa fazer também. Então, eu vou te desafiar a resolver um probleminha, certo? E esse probleminha está nessa tela aqui. Tá? O comprimento de um grande fio corresponde à soma dos comprimentos de quatro fios menores. Quatro fios menores, quando a gente junta, vai dar esse fio maior. Só que desses quatro fios, três, cada um tem um comprimento de 70,5 centímetros. E um vai ter um comprimento de 8,7 metros. Então, existem duas perguntas para serem respondidas. Qual é a medida do comprimento? Em metros do grande fio. O grande fio é os três fios, mas o um fio é o grande fio. Em metro, veja que a gente tem medidas que estão em centímetro e outra em metro. Então, a gente precisa fazer com que tudo seja metro. Certo? E a outra pergunta é, qual é a medida do comprimento em decímetros desse grande fio? Quando a gente achar esse grande fio em metros, a gente pega esses metros e muda para decímetros. Mas, professor, eu preciso daquele esqueminha para eu olhar se vai para a direita, se vai para a esquerda, se eu vou dividir, se eu vou multiplicar. Fica tranquilo, fica tranquila, porque na descrição da aula vai ter um link para você baixar um arquivo onde nesse arquivo tem esse programinha, para que você faça a leitura de uma forma cuidadosa e aquele esqueminha que eu trouxe aqui para você, para a gente conseguir fazer as transformações. Tá bom? Tranquilo? É isso aí, a gente se vê na próxima aula, tá? Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Abraço em todo mundo. Abraço em todo mundo.